Olá, aqui é o Sérgio Nogueira da Escola Internacional de Radiestesia e nesse vídeo eu vou falar um pouco do Antônio Rodrigues, da experiência que eu tive com ele através de alguns anos. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, ontem eu estava aqui em casa e recebi um presente. O pessoal da Editora Alfabeto, a Neide Signorini, me mandou Radiestesia Prática e Avançada do Antônio Rodrigues. A última edição, que eu não tinha, foi uma surpresa grande, foi um presente que eu gostei demais. E aí eu comecei a folhear novamente o livro, todo mundo sabe que eu adoro esse livro, recomendo para todos. E, inclusive, se você não tem, adquira, é uma ótima obra. Comecei a folhear e aí uma série de lembranças começaram a surgir na minha mente, eu comecei a lembrar uma série de episódios, experiências com o Antônio. Uma série de coisas que nós fizemos em conjunto, outras que, infelizmente, o tempo não permitiu. Projetos que estavam até já meio conversados, mas acabaram não saindo. Para quem não sabe, o Antônio Rodrigues faleceu alguns anos atrás. E aí, no meio disso, eu lembrei que eu tinha a ideia de fazer um vídeo homenageando o Antônio, mostrando o quanto ele contribuiu para o meu próprio desenvolvimento. Então, eu resolvi fazer esse vídeo. Seis coisas que eu aprendi com o radiestesista Antônio Rodrigues e que me tornaram um radiestesista melhor. E cada uma dessas coisas pode auxiliar na sua jornada também, tá bom? Então, eu vou começar aqui falando cada uma delas. A terceira ou a quarta, agora eu não lembro bem a ordem, é a mais importante, mas todas elas são muito boas. A primeira coisa que o Antônio me ensinou é basicamente o seguinte. Admitir os erros e não continuar errando. E isso ocorreu num episódio muito específico, mas não foi o único. Porque o que aconteceu foi assim. Quando eu comprei o livro de gráficos do Antônio Rodrigues, eu ainda não tinha tanto contato com ele. Eu conhecia. Eventualmente, nós nos víamos em eventos, tudo. Mas não havia muita aproximação ainda. E folheando o livro de gráficos, eu vi um erro em um dos gráficos no quadrado mágico. Então, eu entrei em contato com o Cafarelli, que era um amigo nosso em comum. E muito diplomaticamente, porque todo mundo fala que o Antônio Rodrigues era o bicho, né? Eu comentei com o Cafarelli. Falei, então, Cafarelli, sabe o que é? Tem um gráfico, quadrado mágico. E tem um errinho assim, assim, assado. Expliquei, expliquei o que era. E aí o Cafarelli virou para mim e falou assim. Ah, entra em contato com o Antônio. Vou te passar o contato dele. Entra em contato com ele. E aí você conversa com ele. Falei, mas de jeito nenhum. Tá doido? Eu não vou entrar em contato com o Antônio, não. E aí ele comentou. Falei, Sérgio, mas qual o problema? Ele vai agradecer você. Eu pensei bem comigo o seguinte. Eu falei, bom, acho que ele nunca mais vai falar comigo. Bom, enfim. No fim, eu não entrei em contato. Mas o Cafarelli pegou aquele material que eu tinha mandado para ele e mandou para o Antônio. Passou alguns dias, ele entrou em contato comigo. Falou, o Antônio quer o seu contato porque ele queria falar com você. Ele quer lhe agradecer pelo que você falou para ele. Porque realmente tinha um erro no quadrado mágico. Não estava na primeira edição do livro, mas depois teve um problema. Na segunda edição veio errado. E aí, na próxima edição já vai sair certinho. Como é certo hoje em dia. Então, uma coisa muito... Que me marcou muito. Por quê? Porque o Antônio, normalmente, ele era conhecido mesmo como um cara muito turrão. O pessoal tinha muito medo das reações dele. Mas não só ele admitiu que estava errado, como ele já avisou. Ele falou, isso daí inclusive já justifica uma próxima edição. E eu quero consertar isso o mais rápido possível. Porque erros não são para ser mantidos. Então, essa foi a primeira coisa. E eu vejo muita falta disso no mercado hoje em dia. Muita gente erra, mas nunca admite que tem algum erro. Segunda coisa. Essa eu aprendi num dia que nós estávamos no Instituto Mahatje conversando. E tinha uma pessoa lá, eu não me recordo o nome. Questionando o Antônio sobre algumas coisas de radiestesia e tudo. E a pessoa falou assim, mas eu entendo, eu acho que a radiestesia é muito difícil. E o Antônio falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, a radiestesia, na verdade, é simples. A radiestesia é fácil. Porém, isso é muito importante. Existem algumas regras. Existem alguns parâmetros que devem ser respeitados. Desde o treinamento do radiestesista. Passando pela execução e depois pela pesquisa. Então, isso me deu uma amplitude de certas coisas na radiestesia. Realmente, eu mesmo tinha uma ideia da radiestesia como uma coisa complexa. Eu até vendia, talvez, essa ideia inconscientemente. Depois dessa conversa com o Antônio, eu acabei entendendo que não. Você não precisa dominar tantas coisas. Mas você precisa dominar algumas coisas muito bem. E se você dominar esse conjunto de regras, esses parâmetros, se você dominar esses aspectos, você fará um bom trabalho em radiestesia. A terceira coisa, e essa realmente é a mais importante de todas. Para a gente entender bem essa terceira coisa, eu queria passar aqui um vídeo onde o Antônio fala um pouco a meu respeito. Então, vou deixar o vídeo aqui para você. O Sérgio, o que aconteceu? É, no caso do Sérgio Nogueira, é uma pessoa págica. O Sérgio Nogueira é a pessoa mais parecida comigo, eu com ele. Somos as pessoas mais parecidas, que têm uma postura bastante diferente dos demais. O Sérgio é uma ia isolada nesse mundo. E aí, vocês acabaram de ver esse vídeo. O que acontece? Muita gente já viu essa declaração do Antônio, mas eu percebo que talvez a maioria nunca tenha entendido por que ele falou isso. Até o próprio Antônio Filipe, com certeza, ele entendeu o que o Antônio falou. Mas eu não estou muito seguro se ele chegou a entender o motivo pelo qual o Antônio falou isso. Para nós entendermos o porquê que o Antônio falou isso, porque eu conversei com ele a esse respeito, nós devemos entender o seguinte. Como o Antônio Rodrigues pensava. Quando ele diz, o Sérgio é o radiestesista que mais pensa como eu, a gente tem que pensar como ele pensava. E esse é o grande lance do Antônio. O Antônio pensava como um radiestesista. Ele pensava como um radionicista. E a ideia do Antônio, o pensamento do Antônio, e inclusive é o meu pensamento, é que um dos maiores problemas que nós temos hoje dentro da radiestesia é a dificuldade dos radiestesistas pensarem, a partir da radiestesia, pensarem como radiestesistas. Sendo muito comum que a pessoa, ao entrar na radiestesia, tente entender e deduzir a radiestesia a partir dos seus conhecimentos anteriores, das suas vivências, das suas formações. Então é muito comum a pessoa entrar na radiestesia e ela quer entender a radiestesia, por exemplo, a partir da sua visão religiosa, da sua visão espiritual, da formação acadêmica que a pessoa teve. Então a pessoa quer entender, de repente, como budista, taoísta, umbandista, zoroatrista, católico, evangélico. E a ideia de encaixar a radiestesia dentro daquilo que a pessoa crê já é um problema inicial. Tá certo? Outro aspecto. A pessoa tenta, muitas vezes, encaixar dentro da sua formação acadêmica. Então a pessoa quer entender a radiestesia a partir da visão, por exemplo, da sua profissão. Ah, eu sou químico, engenheiro, físico, qualquer outra coisa. E a pessoa tenta deduzir a radiestesia a partir de determinadas regras, mecânicas ou leis da sua própria profissão. E o Antônio Rodrigues, ele entendia que esse era um fator extremamente limitante ao trabalho de vários radiestesistas. Observe uma coisa. É que, assim, muita gente não teve um contato, pessoal. Mas era uma coisa incrível, né, do Antônio. E não só do Antônio. Eu vou citar outros exemplos. O Antônio, ele conseguia conversar, às vezes, comigo, mais de uma hora. E ele explicava a radiestesia pela radiestesia, o tempo todo, né, sem ficar recorrendo a outras disciplinas, sem ficar tentando recorrer a conhecimentos externos. Neuci da Cunha Gonçalves, que também já nos abandonou, ele tinha essa característica fantástica. O Neuci podia dar toda uma aula pra você sem ficar tentando entender aquilo ou tentando explicar determinados fenômenos a partir de outras áreas. Mas pelo profundo conhecimento que ele tinha da radiestesia, das ondas de forma, das ondas de forma, eu sempre coloco entre aspas, das EDFs, de como que isso funcionava, como é que era esse universo energético que nós estudamos em radiestesia. Então, pensar como um radiestesista, eu aprendi com o Antônio Rodrigues. Foi ele que me levantou essa lebre anos atrás. Quando um dia eu estava conversando com ele e ele mencionou isso, ele falou, Sérgio, uma coisa que eu gosto em você, você consegue pensar como um radiestesista. E eu acho que, na verdade, foi isso que nos aproximou na maior parte do tempo. Mesmo que a gente tivesse também algumas divergências de pensamento, porque eu e o Antônio nós discordávamos em vários aspectos. Então, o Antônio, ele tinha isso, ele explicava a radiestesia pela radiestesia. Ele explicava os testes que ele tinha feito com a radiestesia, ele explicava as experiências que ele havia feito. Era uma coisa muito imersiva na radiestesia. Talvez seja essa a palavra. E eu sinto muita falta disso. Na maioria dos operadores hoje em dia, essa imersão dentro da radiestesia. é explicar a radiestesia pela radiestesia em si. Vamos agora para o quarto ensinamento que eu tive com o Antônio Rodrigues. E esse quarto ensinamento basicamente é o amor ao estudo da radiestesia. Uma coisa que eu aprendi com o Antônio anos atrás, também numa conversa que a gente teve no Instituto Mahath, é basicamente assim, que ele falou para o professor, quanto mais você estudar a radiestesia, quanto mais conhecimento, quanto mais informações, melhor vai ser a prática. Porque mais você consegue ter recursos. Um exemplo, se você estuda muito sobre avaliações, por exemplo, de saúde com radiestesia, se você vê métodos diferentes, se você pratica o que colocou autores diferentes, você consegue chegar a várias formas de fazer uma avaliação. então se você não tem um determinado material, você consegue fazer essa avaliação de uma outra forma. Se não é possível fazer a partir de determinado caminho, você consegue seguir por outro caminho. E isso é tão importante que até hoje eu não parei de estudar, na verdade eu já gostava de estudar antes, mas o Antônio Rodrigues ele mostrou essa importância na radiestesia. Conhecimento é poder, isso nós já ouvimos diversas vezes. Em radiestesia, idem. Então essa história que não precisa de conhecimento, não precisa estudar, a gente tem que deixar de lado, porque quanto mais nós conhecemos, mais domínio nós temos das ferramentas, das possibilidades e de técnicas. Tá bom? Quinto ensinamento que eu tive com o Antônio Rodrigues, conversando também com ele um dia, ele estava explicando também para uma outra pessoa e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, que a pessoa queria muito aquela ideia assim, ah, eu quero uma coisa, aprendi o movimento do pêndulo, estou pronta para quê, estou não sei o que e tal, e ele falou o seguinte, ele falou, radiestesista, ele não se cria do dia para a noite, radiestesia é um desenvolvimento, é uma coisa que nós temos dentro de nós e nós precisamos expurgar o máximo possível, o radiestesista ele vai se desenvolvendo através do estudo, através da prática, principalmente sem ficar pulando etapas, isso é uma coisa que eu deixo muito na minha escola, até hoje nos meus cursos, nas minhas formações, eu sempre falo para o pessoal e é uma coisa que eu aprendi lá atrás com o mestre Antônio Rodrigues, e por fim, mas não menos importante, a sexta coisa que eu aprendi com o Antônio é que instrumentos em radiestesia não são tudo, mas eles são muito importantes, então eu aprendi a amar realmente, ter um instrumental adequado para cada pesquisa, ter o material mais indicado para fazer determinada análise, porque foi com o Antônio Rodrigues que eu aprendi, que essas ferramentas, mesmo quando não são imprescindíveis, elas nos auxiliam a ganhar tempo, elas auxiliam a ter maior precisão, elas auxiliam fazendo com que o nosso psiquismo seja menos utilizado, nos auxilia fazendo com que a nossa mente se desgaste menos, então com o Antônio Rodrigues eu aprendi que nós precisamos, o pesquisador em radiestesia é sempre importante que ele tenha instrumentos adequados, pêndulos específicos, então eu tenho um pêndulo, que isso daqui por exemplo é um porta-testemunho, ele tem uma determinada utilização, eu tenho aqui um apontador, um ponteiro para utilizar em mapas, em pranchas anatômicas, cada um desses instrumentos tem os seus objetivos, tem o seu uso, eu posso me concentrar numa pessoa, ficar girando qualquer pêndulo, buscando emitir alguma coisa para a pessoa de bom, mas eu posso utilizar um pêndulo específico para isso por exemplo, como o Osiris, certo, que ele faz com que a minha mente não tenha que se empenhar tanto nessa tarefa, o Antônio Rodrigues tinha uma caixa muito parecida com a que eu vou colocar aqui para você, nessa filmagem, e essa caixa inclusive eu tenho, eu já mostrei várias vezes, essa é a minha, ok, e eu comprei essa caixa porque o Antônio Rodrigues tinha uma dessa justamente, para separar os seus instrumentos e quando eu visitei o laboratório dele pela primeira vez, eu percebi e eu lembrei que os meus pêndulos eram uma bagunça, que eu tinha pêndulos inclusive que eram muito caros, mas que estavam meio que jogados num canto para outro e foi com o Antônio Rodrigues que eu aprendi também como organizar esses instrumentos. Então, é isso pessoal, estou matando aqui um pouco da minha saudade, quer dizer, na verdade eu não estou matando saudade nenhuma, eu só estou expandindo isso, me tornando mais saudoso ainda, esse vídeo vai ficando por aqui, como eu disse, cada uma dessas seis coisas contribuíram muito com o meu desenvolvimento, assim, um dos problemas que eu vejo hoje é que eu acho que a radiestesia brasileira, no geral, ela foi muito ingrata com o Antônio Rodrigues, assim como eu aprendi muito com o Antônio Rodrigues, diversos outros radiestesistas aprenderam muito com o Antônio Rodrigues sem normalmente mencionar. Então, assim, eu não tenho nenhum problema em admitir, se não fosse o Antônio Rodrigues, meu trabalho, inclusive, não teria chegado onde chegou, eu sou muito grato a ele mesmo, tá certo? Esse vídeo vai ficando por aqui, e eu espero que as obras do Antônio Rodrigues também auxiliem muito em sua jornada e essas dicas. esse livro aqui está na descrição, depois, se você quiser pegar um nome, o link da Editora Alfabeto eu vou deixar na descrição, vocês podem entrar em contato com eles, serão muito bem atendidos, tá bom, pessoal? Então, forte abraço, até mais!